Boa tarde, Borrasópolis, estamos aqui mais uma vez. Eu, o Arilson, ele passou aqui para uma reunião, né, discutindo ideias, projetos, e ele está como antidato estadual pelo PT, número 13.000, e ele vai falar um pouquinho sobre a tua campanha, a tua correria aqui no seu dia a dia, e como é passar em Borrasópolis mais uma vez. Boa tarde, Arilson, tudo bem? Boa tarde, eu quero te agradecer da oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal de Borrasópolis. Para mim é sempre gratificante voltar aqui em Borrasópolis. Estive aqui desde o começo na gestão do Espada de Oswaldo. Ajudei desde o comecinho, conheço bem a cidade, e é satisfação rever os amigos. Uma caminhada que é as eleições desse ano. Eu acho que chegou a hora do Vale do Ivaí ter um representante. Eu sou o Arilson Chorato, número 13.000, aqui de Apucarana. Pertinho. Estou aqui na luta para renovar a Assembleia do Estado. Quero agradecer o Vilmar, o Angelinho, o Obis, tantos outros companheiros que estão aqui com a gente nessa caminhada. Obrigado pela oportunidade. E também o Paraná precisa de um Ara mais jovem, experiente, ele tem muitas ideias. E como ele diz, o Vale do Ivaí precisa de um representante lá na Assembleia. E o Ara certo é o Arilson, ele está aqui do meu lado. Ele vai sempre ajudar a cidade de Borrasópolis a ser eleito. E se Deus quiser, ele vai. Olha, na eleição passada, faltou poucos votos, né, Arilson? Pouco. 4.500 votos. Faltou mesmo. Em 28, ele já é o último com 32 e pouco. E alguns, às vezes você não quer falar, mas alguns projetos que você tem em mente agora, para você falar para os nossos leitores. O primeiro deles é um tratamento diferenciado para o Vale do Ivaí. Um programa de geração de emprego e renda, e manutenção dos empregos que tem. Diferenciado, uma tributação mais leve para as empresas aqui, porque aqui a região precisa um pouco mais que as demais. Emprego, né? Emprego. O segundo é uma segurança preventiva, mais policial militar, mais investimento em inteligência, monitoramento. A outra questão é uma saúde pública descentralizada, mais acesso para a nossa região, para média e pauta complexidade principalmente. Um trato melhor na educação, enfim, o Vale do Ivaí mais pujante. Para isso nós estamos aqui, 13 mil no 7 de outubro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu. Obrigado, eu.